Tempo de sono, voz de acalanto Tempo de ação, voz de tantos Tempo de aflição, voz de santo Mami, te aconchiamo, voz Que é rituro, voz Voz que se encarnar Vira atacada também Gravámos juntos os dois CDs Um quando ela tinha 8 anos E outro quando ela já era adolescente E portanto o CD das duas já vem de muitos anos Os percursos são diferentes Somos gerações completamente diferentes E é normal que a minha música seja diferente a dela Mas neste momento o convite foi Para fazermos um concerto as duas Daí estarmos aqui Já no CD nós temos composições dela Composições minhas e composições das duas Em conjunto E o concerto vai ser igual Com composições minhas, com composições dela E com composições das duas Música 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 Música